Movimento bastante grande nas ruas de pessoas, trânsito, filas nas agências bancárias. Esse é o retrato depois de duas semanas de isolamento social com o comércio fechado. O comércio foi liberado para abrir, mas é preciso obedecer o decreto. Um dos pedidos é o distanciamento social. Álcool disponível para uso dos clientes no acesso aos estabelecimentos e orientações. Está mantendo a risca e tudo. Até a gente estava explicando aqui que a gente fez uma diferente para o pessoal manter o distanciamento, porque é para o bem de todos, tanto para os colaboradores quanto para os nossos clientes. A gente está aqui controlando na porta para não deixar aglomerar lá dentro, tentando deixar o máximo de janelas e portas abertas, ventiladores. Porque assim, se não controlar, se o povo não se educar, cada um ficar no seu distanciamento, vai voltar a fechar. Então não é isso que a gente quer. A gente quer controlar para a gente conseguir ficar com o comércio aberto, mas mantendo a saúde e o distanciamento bem de todos. Essa grande movimentação assusta todos. Bastante gente do grupo de risco circulando. O decreto pode ser alterado se não houver a contribuição de todos. Ficou bem claro que ele tem validade por tempo indeterminado, podendo ser alterado ou revogado, por necessidade e interesse público. Foi declarada situação de emergência. São várias medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus no município de Pato Branco. A Neiva disse que voltou a trabalhar com todos os cuidados, usando máscara inclusive. Por motivo de proteção mesmo, né? Então a gente não sabe como a gente está lutando com um inimigo invisível, a gente não sabe se a gente pode ter ou de repente até contrair, porque a gente trabalha muito com o público, né? Então como tem o livre acesso hoje, a gente está tentando retornar a nossa vida normal, né? Esperamos que seja, mas a gente vê também que muita gente não está respeitando isso. Então isso é preocupante, isso é preocupante mesmo. Manter a distância, mas não é só isso, fazer a higienização corretamente. O fluxo intenso de pessoas pode trazer muitos riscos e contribuir para o aumento de casos no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou neste domingo 44 novos casos e mais 3 óbitos por coronavírus. O Paraná soma até agora 10 óbitos e mais de 440 casos confirmados.